Olá pessoal, meu nome é Juliana e hoje eu estou aqui para falar com vocês referente a esse curso Método Priscila Serrano e sem mais delongas vamos ver tudo que esse curso oferece e ao final desse vídeo você vai ter condições de avaliar se esse curso é ou não é para você. Então eu peço que você fique até o final desse vídeo porque eu vou estar esclarecendo todas as suas dúvidas. Galerinha, antes de começar o vídeo eu estou deixando aqui abaixo o link do site oficial da Priscila Serrano, ok? Sem mais enrolação, então o Método Priscila Serrano ou também MPS é um curso online. O curso vai te ajudar a alcançar a liberdade financeira tão sonhada através do mercado de afiliados. O método atualmente ele conta com mais de 120 aulas, vídeo aulas práticas que irão te ajudar a entender como funciona esse nicho de mercado, esse caminho, esse ramo de afiliados, tá? E facilitar o caminho para o seu sucesso profissional. O curso ele contém bastante conteúdo, tá? E ensina você a trabalhar com diversas plataformas. Mas aqui eu quero ressaltar que a Priscila Serrano é fera, super fera no Instagram, tá? No curso ela aborda diversas estratégias. Vale lembrar que o método foi criado por ela mesma, tá? E ela começou na época da pandemia. O curso aborda tráfego pago e orgânico. Nesse curso você vai aprender a vender através das redes sociais. Você vai aprender a trabalhar com Instagram, Facebook, Google, YouTube e até mesmo e-mail marketing. Você vai aprender a montar a sua própria estrutura online de vendas. O curso também oferece suporte aos alunos. E detalhe, um suporte que funciona. Tendo dúvidas, chama a Priscila, tá? Gente, sobre a Priscila. Ela entrou no mercado de afiliados no começo da pandemia. Aquela coisa, né? Ficou desempregada, precisava se virar. Mas ela se destacou nesse mercado, tá? Porque ela faturou mais de um milhão de reais em menos de um ano. Aí começaram a aparecer pessoas pedindo mentoria. Ela começou a dar entrevistas. E aí foi, né? Foi. Fazendo sucesso. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que ela dá, no curso, ela dá scripts prontos que ela mesma criou. E isso facilita muito o teu trabalho, tá? O seu trabalho. No curso, nesse curso, ela aborda também diversas estratégias, como eu já falei. Mas uma delas é sobre como você pode ganhar seguidores no Instagram fazendo sorteios. Eu não te falei que ela era fera no Instagram. Então, tem muita coisa de Instagram nesse curso. O curso ainda contém estratégias de como vender pelo WhatsApp, como vender sem aparecer, como fazer lançamentos e como fazer parceria com influenciadores e mais um monte de coisas, tá? O curso é bem completo mesmo. O curso é um passo a passo bem completo. Ao entrar nesse curso, você terá acesso a um passo a passo que vai te ajudar, te explicar, te dar a mão como criar o seu negócio online do zero. Gente, esse curso, ele conta também com material destinado a te ajudar a desenvolver uma mentalidade milionária, a utilizar os gatilhos mentais para atrair clientes e ter uma apresentação incrível, tá? Para impulsionar as vendas. Pessoal, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o site oficial do curso da Priscila Cerrando, para vocês irem lá e conferir tudo o que eu falei aqui para vocês, tá? Lá tem depoimentos também de pessoas reais que fizeram esse curso, adoraram, mostram seus resultados, estão tendo resultados. Galerinha, espero ter ajudado. Beijos, sucesso para todos nós!